A Pai Senhor, a palavra bonita que nós tivemos hoje, o poder da oração, e essa semana eu recebi um Enel falando sobre um assunto mais ou menos parecido com isso, que era sobre oração. Era um professor que a vida dele era ensinar para os alunos que Deus não existe. Ele fazia de tudo para provar que Deus não existe. E aquele que se atrevesse a falar que acreditava em Deus, ele falava, você é um todo. E falava assim, eu posso provar isso? Se Deus existe, está vendo esse giz? Eu vou soltar ele e ele vai cair no chão. Se Deus existe, ele não vai quebrar. E ele soltava o giz e o giz quebrava. Então ele falava, está vendo? Você acredita em Deus? Mas Deus não existe, porque o giz quebrou. E todo ano era a mesma coisa. Ele sempre, durante a aula, ele continuava sempre falando e sempre usava esse erro por neto. de que se o giz quebrasse, Deus não existia. E sempre aquele que se atrevesse a falar que acreditava em Deus ainda, era sempre a mesma coisa. Você é um todo, Deus não existe. Então, ninguém mais se atrevia a falar. Mesmo que acreditasse, ele não levantava para dizer que ele acreditava em Deus. E com isso, muitos que acreditavam, passou a ter dúvida. Até que um dia, um do... veio um aluno novo para a turma e ele ficou sabendo da história do professor. Então, ele pegou e falou assim, não, mas se eu acredito em Deus, eu tenho que dizer que eu acredito, mas eu não quero ser humilhado lá na frente. Então, ele começou, um mês antes de terminar as aulas, ele começou a orar para Deus. E eu lhe orava, orava para Deus, pedindo, Deus, me dê coragem para que eu fale que eu acredito no Senhor e que eu não seja humilhada. E, por um mês, ele orou. E aí, ele esperou que o professor chegasse e falasse a tua pergunta. Aí, chegou no dia, no último dia de aula, o professor, e aí, eu acho que, não preciso nem fazer a pergunta, mas eu vou fazer. Tem alguém aqui que acredita em Deus? E esse rapaz se levantou e falou assim, eu acredito. Você é um tolo. Olha aqui esse giz. Eu vou jogar esse giz no chão, vou soltar e ele vai cair no chão. E ele vai quebrar, porque Deus não existe. Porque, se ele existir, ele não quebra. Falando isso, ele soltou o giz. E o giz, na hora que ele soltou, ele tremeu, o giz rolou, bateu no braço dele, entrou pela manga dele, desceu, caiu no chão e não quebrou. Quando ele viu, ele ficou todo atônito. E saiu até da sala, não encarou nenhum dos alunos. E, então, o rapaz foi lá na frente e pegou e falou assim, Deus existe e o giz não quebrou. Então, que possamos ter essa coragem de, por mais que as pessoas riem de você, por mais que as pessoas falem, você esteja firme. Eu acredito em Deus e tenho esse poder da oração em ti. Amém. Glória a Deus. Porque a oração tem poder. Amém. Glória a Deus. Obrigada.